e sabe que é isso aqui coletor de admissão de uma SW4 1515 veio fazer, vira ela aqui agora, isso, muito obrigado segura de novo aí, olha lá olha lá coletor de admissão de uma SW4 2015, vai fazer descarbonização isso aqui, olha a altura, olha a altura olha lá rapaz, você está doido espera aí, isso olha lá olha o que está caindo aí, olha aí olha aí olha isso não tem como brigar com o tema, tá isso aqui já é um tema de motor a diesel, não adianta ficar reclamando, não, tem que fazer o serviço, olha aqui vamos lá, segura lá olha aí, seus nossa derrama aqui mesmo olha aí aqui vira o outro lado olha aí aqui ó impressionante, não é não então senhoras e senhores, olha aqui, segura de novo aqui vou tirar esse pedaço aqui, ó olha lá caramba olha aí certo então a gente precisa fazer descarbonização olha lá que está caindo então senhoras e senhores, caminhonete com 169 mil quilômetros rodados a gente aconselha a fazer descarbonização a cada 100 mil para não chegar nesse ponto esse aqui é um serviço pós compra caminho BDA de Compostela que o nosso inscrito comprou ela ele é do Maranhão comprou ela em São Paulo e fez um pequeno desvio para vir aqui em Sinop fazer a revisão pós compra dela pensa num caba macho agarrado na orelha estou vendo para ele aqui ele está rindo fala aí Leandir é difícil show de bola show de bola um prazer imenso aqui está na em Sinop aqui na oficina de Netão conhecemos pessoalmente toda a estrutura dele muito bom bom atendimento e prazer conhecer o o maior instrutor foi ele que me deu aí essa muita instrução ele não sabe mas eu eu sempre eu falo isso pra ele estou falando isso pra ele hoje né que eu olhava os vídeos dele quando gerou no meu coração o desejo de comprar uma uma SW4 eu entrei no canal dele conheci o canal dele e acreditei no que ele me falou e me passou através do conhecimento que ele tem sobre sobre a mecânica sobre a estrutura do carro comprei graças a Deus graças a meu bom Deus estou aqui conhecendo Netão garrado na orelha show de bola como é que você foi lá que você chegou no lá pra ver a caminhonete e você foi nos pontos certinho aí o cara falou rapaz mas você mas ele garra hein como é que foi foi no lugar onde ele tem um um vídeo que ele repassa como você é comprar uma caminhonete o motor olhar olhar aquele do do farol se tá tudo originalzinho tudo que ele me passou eu coloquei na minha mente e parti pra cima garrou na orelha garrei na orelha aí senhoras e senhores ele foi lá no São Paulo comprou já voltou com a caminhonete e falou rapaz que diferença muito boa prazer que eu comprei justamente porque nossa registrada lá muitas registradas lá do Maranhão precisa muito um carro desse alto uma estrutura boa vim também pelo que ele me falou sobre o ano que é muito importante que é a 2014 15 melhor é a 2015 e fico grato principalmente por Deus amém ter ter me proporcionado esse prazer em comprar uma um carro desse e grato também por Deus colocar ele assim na minha vida em termos de aprendizado assistindo o canal muito revisão olhar muita revisão que ele fazia e só alegria agora bora agarrar na orelha aí pra gente executar esse negócio que eu tô com a maior vontade de muito é de chegar na minha cidade tá com a saudade da Rádio Patrô ele tá com a saudade da Rádio Patrô glória a Deus obrigado muito obrigado cara essas palavras que vocês falam pra gente que nos nos obrigam né nos levam a ser melhor a cada dia muito obrigado eu sempre costumo falar que o nosso melhor serviço será o próximo o próximo a gente vai se dedicar obrigado obrigado nossa vai ficar até meio com a voz embargada né então senhor e senhores mais um caminho BDA de Compostela né que responsabilidade que responsabilidade vocês viram como tá a carbonização mas vocês vão ver o início do serviço puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala Leandertão falamos direto da Gantomecânica 4x4 de Sinop do Bato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de QBDS classe A seu canal preferido assista o vídeo e fique fã sim é o seu canal preferido se você assistir o vídeo e você fica fã sabe que eu estou tão efusivo nesse exato momento mais um caminho BDA de Compostela fim o legítimo caminho BDA de Compostela o nosso inscrito ele mora no Maranhão comprou essa SW4 sensacional em São Paulo e fez um pequeno desvio pra vir em Sinop pra fazer a revisão pós compra e vai voltar pra casa dele no Maranhão é meu amigo e você aí com medinho de dar mil quilômetros ai senhor Netel estou a mil quilômetros ah segue não fala isso olha aqui olha lá SW4 senhoras e senhores tem umas coisas que a gente não consegue é maravilhoso 1515 Black Inside 169 mil quilômetros rodados eu vou não vou não vou ser taxativo e dizer que é original mas parece parece que a sapata de freio traseiro e a pastilha de freio são originais impressionante né 160 mil quilômetros rodados vamos fazer o pacote completo que vocês amam tanto descarbonização limpe de tanque óleo de engano todos os pios e tudo mais show de bola acabou de ser um inscrito nosso aqui agora o outro SW4 ele é 2010 e estava sem força só que que era só o filtro de turbina acabou de sair daqui agora ele é de Santarém e passou aqui agora ele vai assistir esse vídeo e vai lembrar depois você comenta aí comenta aí ele tem uma fábrica de painel solar comenta aí ele achou que ia gastar muito era só o filtro de turbina só o filtro de turbina colocou tirou com a mão ele vai passar a fazer a revisão aqui show de bola mas vamos lá o que vocês querem ver é a SW4 certamente que sim netão mas na introdução do vídeo estava sem o coletor já você mostrou fora pois é isso chama-se a mágica da edição de vídeo a gente grava depois e põe na frente então tá aqui iniciou a desmontagem dos coletores de admissão certo iniciou a desmontagem tá vendo tirou a bateria fora vamos trocar tudo vamos avaliar esse radiador vamos ver certinho esse radiador vamos fazer aquela avaliação aqui a menete tá espetacular seus senhores é impressionante como tal da SW4 é um carro diferenciado e pra provar o que eu tô falando que tem muito canal no youtube aí que fala bem de carro e não compra o carro que ele fala bem entendeu eu tenho uma pronto eu falo que é boa e eu tenho uma tranquilo olha lá escutou essa pancada aqui é um milionário que agarrado na orelha fazendo uma troca de óleo vou mostrar essa tritão aqui que o pessoal fala assim toda vez que tem vídeo de tritão você põe Toyota já que eu vi Toyota eu vou pôr Tritão olha o barro aqui a Nilde vai virar mecânica também né Nilde a 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 Nilde tirando o barro da roda não olha isso aqui faz isso deixa eu ver não vai força a mulher você tá só alisando aí o barro só minha filha tem que bater vai primeiro força a fraqueza aí agora é só aqui ó aí força a fraqueza vai lá pronto então é senhor tirando o barro então não vai lavar a roda não vamos tirar o barro pro cliente aqui é o pacote de serviço vai balancear não vai então entendeu então essa tritão aqui ó de serviço acho que é standard pack né o nome dessa aqui fez uma troca de óleo filtro trocou a a coifa e lubrificou as coifas ah nós temos uma graxa da bardal agora uma graxa especial pra isso aí por quê o que acontece tá vindo as graxas meio fáticas aí e eu a bardal desenvolveu uma graxa especialmente pra esse lugar aqui ele já colocou mas na próxima oportunidade eu vou mostrar pra você essa graxa com detalhes beleza aqui óleo de filtro coifa calça de molejo e tirar o barro da roda ali porque é consciente que a gente vai ficar mais firme a camionete netão não lavou netão os meus olhos sensíveis jornal e pega esse monte de terra e joga aqui joga aqui joga aqui no zébano tô brincando tô brincando tô brincando só você aprendendo ficar com a pessoa se joga na minha aquela terra ali joga aqui no zébano no malvindo e o malvindo rapaz ai ai eu vou dar uma dica lava a camionete eu vou lavar a camionete o pessoal tá em viagem pelo amor de Deus passou aqui fazendo serviço e vai continuar pelo amor de Deus gente será que eu tenho que falar toda hora isso que alguém vai falar pra lavar ela e essa aqui do nosso inscrito como é que eu vou mandar pra lavar se ele precisa voltar pra casa agora ele falou olha tô com saudade você vai agarrar na orelha eu falei agora menino chinês aqui já tá agarrado na orelha e assim que ele terminar a parte de desmontar aqui o o motor certo olha toda a categoria toda a elegância todo o profissionalismo de menino chinês o filho de Dono Salete então combinandinho de novo é o boné aí o que acontece assim que ele terminar essa parte aqui da desmontar de cabana o coletor dos coletores aqui a gente vai agarrar na orelha na parte de baixo do veículo beleza como eu sempre falo pra vocês essa aqui é uma revisão pós compra com o protocolo com açúcar que é o caminho BDA de Compostela e com ele mesmo no comando do ataque menino chinês ele quer fazer barulho e quer trabalhar então vamos deixar vamos trabalhar não é mesmo então mais um vídeo de sabadão com o caminho BDA de Compostela vídeo de sabadão tem que ser o vídeo da gregos e troianos protocolo águia aplicado carenagem superior do motor lavada alojamento do filtro de ar lavado alojamento do filtro de combustível lavado lembrando que o cliente trouxe o óleo do motor segundo ele comprou na concessionária e a concessionária e a concessionária vendeu pra ele um 5W30 tá Petrobras verdade a Petrobras tá usando tá olha aqui ó tá até a etiqueta aqui ó olha lá Mitsubishi Motors use e recomendo no Brax no Brax é da Petrobras certo mas é um 530 que venderam pra ele segundo ele da concessionária inclusive cada garrafa que é aquela aqui ó olha só não tá escrito nada de Mitsubishi aqui tá geralmente um óleo original tá escrito Mitsubishi né não é um óleo da Petrobras certo valor off-road 530 indicado pra DPF ou seja ok o óleo tá ok mas eu tô mostrando que é 530 mas no manual geralmente é o 1030 que vai nesse o principal é o 1030 tá bom é o 1030 serviço aqui pronto beleza senhoras e senhores aqui no nosso escrito olha aí fazendo caminho BDA de Compostela já agarrou na orelha menino já desmontou todos os componentes certo e os componentes estão aqui ó minhas almas olha lá olha a altura espessura tem que fazer né senhoras e senhores tem que fazer é impressionante olha só esses aqui aqui tá dando o que? um centímetro de espessura impressionante hein impressionante com certeza nunca foi feita a descarbonização tá com 160 mil quilômetros é por isso que eu digo pra vocês façam a façam descarbonização a cada 100 mil certo? a cada 100 mil você faz descarbonização que vai bem tranquilo? os canos de bico olha como é que saem os canos de bico aqui olha lá olha o chino esse aqui é o olha o chino esse aqui é o é daquela ali o samurai está fazendo abre esse filtro pra mim ver aqui abre uma bandejinha branca aqui ó olha o filtro de combustível dela vamos abrir ele pra gente ver dentro beleza? vamos ver como é que tá o filtro de combustível dela show de bola senhoras e senhores então é isso vamos descarbonizar ali certo? o pequeno samurai vai abrir o filtro aqui agora assim que ele abrir o filtro aqui a gente já retoma o vídeo beleza? alguns momentos depois vira ele rapaz olha lá sujeira do fundo aquelas partículas pesadas mas tá ok tá ok tá ok tá um filtro ok vamos dizer assim olha lá tá bem sujo né bem contaminado então vocês vão acompanhar aqui a abertura do filtro combustível a gente vai fazer o que agora? vamos te lavar colocar um filtro novo limpar o tanque tá aquela agarrada na orelha o menino cheio tá fazendo as desmontagens ali completando as desmontagens dos componentes da revisão olha aí e olha isso filho de dona salete 1 filho de dona salete 2 os filhos de dona salete agarrados na orelha show de bola hein olha o milionário ali agarrado na orelha da Mitsubishi fazendo a finalização do serviço baba de águia o cliente pagou o serviço vai levar a baba de águia aqui conosco certo? eu não quero mais o viudinho mas é que você fica botando Toyota no vídeo de Triton aí ó botei uma Triton no vídeo de Toyota gostaram? olha lá olha a meticulosidade olha o olhar compenetrado é o mesmo Robocop olha ali olha lá tá vendo senhor e senhores exatamente e do nosso inscrito vamos dar aquela geral em tudo olha só sujeira aqui mas Boris não isso não é sujeira isso não é sujeira isso aqui é borra Boris borra Boris olha lá cheio de borra Boris que o Boris falou que isso não tem o que se suje mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento bater uma salva de palmas aqui pro profissional já que aqui não tem o que se suje só pode ser borra Boris quando a gente vai lá vai ajeitar e fazer aquele aquela agarrada na orelha como vocês viram aí óleo de câmbio óleo de direção filtro da turbina como eu comentei com vocês óleo da direção lá óleo preto óleo da direção teve um inscrito nosso aqui que tava aqui agora com o outro ZW4 2010, 2011 dele aquela frente mais bonita é de 9, 10 ou 11 eu nunca vou ver a depois vou confirmar o ano quando dá essa informação imprecisa e era só filtrir a turbina a gente já vai deixar trocado aqui já vai protocolizado certo? olha lá já começamos a agarrada na orelha sensacional né o peito de aço como é que saiu vocês sabem como é que vai voltar vamos dar aquelas perequetadas na parte de baixo aqui protocolo água com açúcar pra vocês que fazerem que fizerem o caminho BDA de compostela muito bem senhoras e senhores como sempre temos que fazer a limpeza do tanque e a limpeza vocês já estão vendo o tanque não saiu assim né saiu totalmente barreado a gente faz a lavagem externa pra fazer a desmontagem olha que tanque sensacional olha isso aqui não a etiqueta tá novinha ainda deixa eu colocar ela aqui na posição 776510K030 9 de fevereiro de 2015 olha que beleza até o a etiqueta do tanque da data de fabricação tá ok que caminhonetaça senhoras e senhores vou comprar outro eu acho sabe o que eu tô contato de fazer o que eu tô contato de fazer o que eu tô contato de fazer eu não mostrei pra vocês aqui da Argentina energia argentina eu tô querendo achar uma SW4 até 95 de 92 a 95 mosca branca de olho azul mini saia e asa cromada tem que ter 50 mil quilômetros no máximo será que eu acho tá bom força meu filho força fraqueza olha aí força tarefa filhos de dona salete você acha que uma tampinha dessa vai ficar vai fazer frente pra essa força tarefa dos filhos de dona salete jamais olha lá tirou vamos ver como é que tá olha lá olha lá bandejinha limpinha vamos fazer a avaliação do módulo da pescador de combustível agora tá o meio tanque hein senhoras e senhores descartar meio tanque de óleo diesel no preço que dá dá até dó né pois é isso que eu tô pensando aqui eu olho esse 10 ele não serve nem pra colocar pra lavar peça esse óleo olha o vinho ajeitado vixe olha lá olha lá vira o copa nós fiz samurai olha aqui as teorias pode virando derrama 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 o s10 não tem erro ó olha lá olha lá gira na peneira no fundo do copo então é isso tanque lavado lavado tanque tá contaminado vamos tirar esse óleo de dito aí de dentro pra gente fazer pra fazer uma uma avaliação dentro do tanque agora fica aquela pergunta né senhoras e senhores tirar essa quantidade de óleo fora e jogar fora não né não sei e agora vou pensar vamos pensar né vamos pensar óleo de dito não tá barato então estamos fazendo a parte as peças estão descarbonizando o tanque removido vamos agarrar na orelha essa equipe águia é nota 10 hein senhoras e senhores dá uma olhada nisso já tá o câmbio automático da SW4 aqui agarrado na orelha olha que mete ali dando partida agarrado na orelha já tá fora na bancada aqui removemos para fazer um serviço aqui senhoras e senhores olha só vazamento esse vazamento aqui ó é no retentor do volante aqui aí a Toyota como tem acesso ao retentor por trás antes de tirar o motor fora a gente tira só o câmbio que é melhor mais rápido mais fácil certo então o câmbio tá aqui e o câmbio tá todo etiquetado olha que que satisfação você comprar um carro usado assim e descobri que aqui etiqueta lá do japonês que coro que tá aqui ainda olha lá no Japão olha só mais uma etiqueta aqui pra onde esse QR Code nos encaminharia hein senhoras e senhores olha lá olha isso então vocês estão vendo o câmbio tirado vamos fazer a troca do do retentor do volante do volante nem o chinês não tá lento ali no coletor certo o tanque vocês viram já foi lavado vamos lavar aqui a borra Boris vamos tirar essa borra borra Boris borra ligação recebida gravação interrompida quase que não saiu borra Boris ali tá escutando a melodia ó é uma orquestra sinfônica gabarito e garbosa funcionando ao mesmo tempo ó esse engato da ré aí esse engato da ré ele escutava ó o balé o balé garboso ó o balé garboso é o melhor som de motor diesel né não é o melhor é o melhor esse aí é o melhor beleza estão agarrados na orelha aqui senhoras e senhores vamos daquela olha que chegou ali agora acabou de chegar aqui ó sangue espanhol olha aí acabou de entregar aqui sangue espanhol automator Dexon 6 mais duas latas de automator aí ó então eu queria tanto uma lata dessa né essa lata é top né só que essa lata aí já tem dono tem que esvaziar ela que alguém vai levar já eis o protocolo águia de descarbonização senhoras e senhores o nosso compromisso com todos vocês que fizerem o caminho verdade compostela é entregar nada mais nada menos que isto que vocês estão vendo na tela agora é a única maneira é a única maneira da gente entregar para vocês devolver para vocês em forma de uma qualidade acima do normal acima do que qualidade de serviço automotivo é o protopolo águia com açúcar lembra essas peças que como estavam lá quando eu mostrei bem na abertura do vídeo os canos de os canos de bico devidamente higienizados suportes PBI aqui aqui um bife de sujeira aqui ó olha isso aqui olha lá dentro e aqui então lembra que tava um centímetro de altura aqui olha aí a gente vai fazer para vocês isso sempre 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 é o mínimo é o mínimo como eu digo para vocês é o mínimo que a gente pode fazer cada peça cada item devidamente limpo o copo do filtro olha aqui o copo do filtro olha o copo do filtro de combustível olha aqui o copo do filtro de combustível olha isso e olha só Netão que produto que você usa para ficar assim Netão o produto chama-se amor à profissão amor pelos inscritos a dedicação ao que se propõe fazer é esse o ingrediente principal o resto é fácil beleza até as portas até as portas olha isso aqui e este é o protocolo águia com açúcar e como vocês sabem aqui não tinha sujeira aqui tinha a borra Boris aí a gente pegou e fez o que porque fizemos a picaretagem de limpar o sistema para colocar de volta aqui ó mas vai vir os mal-vindos e vão defender a borra Boris falando que não adianta limpar porque daqui poucos quilômetros vai estar sujo novamente será mesmo que daqui poucos quilômetros estará sujo novamente eu discordo em eu discordo então só olha o senhor está aí ó não trocou a sapata tá a sapata tá no mínimo meia-vida é original e como eu falei para vocês deve ser original de fábrica e ainda vai longe ainda tá ainda vai longe o detalhe protocolo águia limpeiro e lavado lubrificado e higienizado protocolo águia com açúcar olha aí tá vendo se a senhora a sapata continua mesmo foi tão somente limpa certo foi tão somente limpa e se eu falasse que foi trocado aqui quiser comprar uma sapata nova mas a gente é não faz tipo coisa mas parece tudo novo parece não parece até o Boris fica impressionado com isso né Boris e vou resumir com duas palavras parabéns até o Boris fala parabéns bom então senhores e senhores aqui ó menino já tá agarrado na orelha ali vai pôr o câmbio de volta já trocou o retretor menino chinês ah vai trocar agora a gente vai trocar o retentor agora seus senhores que é o menino mais chinês do mundo tá fazendo ali beleza aqui o tanque limpeza do tanque força tarefa águia aqui vai lá meu Deus do céu e se você vai entrar dentro do tanque meu filho rapaz olha lá tá vendo seus senhores limpeza do tanque é sensacional né sensacional então é isso aí ó e quando eu disse para vocês que o protocolo águia vai ser com açúcar eu falei sério veja que pequeno samurai olha o talento que ele tá dando ali na máquina do step olha lá tirou o step fora tá lavando ali a corrente lavando o suporte dando talento ali tudo olha o step que já tá forte já foi lavado certo step lavado calibrado balanceado pronto o freio traseiro eu mostrei o freio traseiro caramba acho que eu não mostrei o freio traseiro hein não mostrei 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 lembrei agora mostrei que eu gravo por tomadas né e eu fiquei na dúvida você tinha mostrado olha isso as senhores olha isso aqui olha só rapaz a descarbonização eu vi menino chinês trocando óleo da direção agora fazer o câmbio do câmbio meu Deus que você lavou já tá já tá já tá eita senhores o câmbio já foi feito todo o procedimento já foi nossa tava sujo como é que tava tava você acompanhou o comecinho viu zima é muito sujo muito sujo viu zima até que o fio viu zima ao vivo passou o dedo ele não deixou não que é isso que não deixa passar o dedo não fina eu ia passar o dedo mas deixa passar o dedo fina aí o que por que que é sangue espanhol sangue espanhol é que a Repsol é uma empresa petrolífica é uma outra marca de lubrificante é uma companhia da Espanha e como é vermelho óleo do câmbio sangue espanhol entendeu E aí se você usar o sangue espanhol lá onde você bate o oito em sangue espanhol nessa empresa quando você bate o oito em sangue espanhol todo lugar aqui tem sangue espanhol e até eu não vejo eu não consigo sangue espanhol pois é eu vou falar com a galera deixa que eu vou resolver isso aí para vocês eu tô com raiva disso aí você fala que não acha rapaz já foi que eu tô conseguindo uns 15 já 14 né Olá senhora 14 ele já foi ela altura só que o China falou que que é a última é a última etapa da diária vamos lá acompanha então como é que vai sair ó ó o olho lá tá ali certo vamos ver aqui vai lá olha lá olha lá o olho tá saindo o olho tá entrando aqui ó 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 é o seguinte, se já foi 14, mais 3, agora 17, mais 3 para acertar o nível, a troca de óleo aqui vai fechada por volta de 20 litros para limpar, olha lá. Ô China, então vai fechar com 20 litros, né? 18? 18 litros vai fechar, 18 litros, olha aí. Porque depois que começa não pode mais parar, beleza? 18 litros, olha aí. 18 litros, olha aí. 18 litros, olha aí. Se inscreva no canal. 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 E aí a bichona tava Tava bem macia É Alinhada Show de bola É só usar agora, hein Partir pro abraço Sensacional Aqui é o Netão Aqui que nos fala é o Netão Aqui que nos fala é o Netão Falamos direto da Gantos Mecânico 4x4 e 9 do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminete classe Assim, o seu canal preferido Seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Show de bola Não, por favor Obrigado você Cara Não tem a Bíblia, aquela parte da Bíblia que fala assim O amor de Jesus nos constrange O amor de Cristo nos constrange Essa confiança que você Diversos inscritos depositam na gente Chega a nos constranger É impossível entregar Menos do que o nosso Melhor Nosso melhor dia Nas nossas melhores circunstâncias Não podemos entregar menos que isso Então muito obrigado nós mesmo Vou resumir em uma palavra Nota 10 Vai, vai, vai Não, e aqui E aqui tá aqui agarrado Ó o almoço aqui Deixa eu mostrar o almoço aqui pra galera Olha aqui Hoje Carne de forno Hoje é sabadão Hoje é sabadão Olha aí Carne... Não, olha o cheiro Olha o cheiro Olha o cheiro Parece que a mulher É que nem eu disse aí pra ela Mas se ela for boa na cozinha É o bom papo atrás A gente ia comprar Não, eu sei falar que é melhor cozinheiro do que vendedora É É Rapaz Eu vou com a águia refeições aqui É bom É bom Eu vou arrumar esse quadro aqui Porque o Renato Michelin tá olhando pra ele Olha só Tava torto o quadro, não tava? Aí, vamos arrumar aqui Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia botar Uma das revistas que eu comprei na moldura Olha ela aí A moldura chegou Tá aí Moldura cromada É Exigir Moldura alumínio Alumínio navalhado Só pra ficar parecendo Deixa eu ver se vocês vão saber Do que que eu tô falando O que que parece isso aqui Isso é de propósito Vamos ver se vocês vão saber Do que que eu tô falando O que que parece isso aqui Na No momento das perguntas Eu vou responder Não, acho que eu vou responder agora Senão eu vou acabar esquecendo Mas de qualquer maneira Deixa eu falar primeiro da moldura Depois eu falo o que que é aquilo Olha lá Botei a capa da revista, né Isso é real, tá senhores É uma revista Que eu tirei a capa dela Daquelas 10 que eu comprei Cortei a capa Cortei a folha Da matéria E coloquei aqui, ó Netão Aparecendo a quatro rodas Olha nós aí E falando da moldura É Essa moldura aqui Eu peguei ela por causa do que? Porque é um brunimento de cilindro Quem percebeu isso? Olha aí Um brunimento de cilindro, né? Então Gostaram? Olha aí, senhoras e senhores Esse W4 Hoje é sabadão 11 e 5 da manhã Estamos finalizando o serviço Era pra terça-feira O serviço era pra terça-feira Terminou sábado Glória a Deus por isso A caminete já mostrou ela por dentro, né? Já mostrou ela por dentro aqui Olha lá Black Inside Postos abertos Finalizando a revisão Lá daqui em Santa Câmara Já falei pra vocês São 70 km Ou seja Em 70 km O motor alcança seu auge Alcança seu auge Ele não passa mais disso Ele não Ele não vai Aquecer mais do que isso Ele não vai ter uma lubrificação menor Ou vai ter um teste de lubrificação Vai estar no auge A partir desse momento Ele vai 5 mil km Não acontece nada Graças a Deus Glória a Deus por isso Em nome de Jesus Beleza? Então, senhores e senhores Como eu tô falando pra vocês Aqui O nosso compromisso É esse É passar pra vocês Entregar pra vocês Que façam com a minha habilidade Compostela O nosso melhor Nosso melhor dia Nas melhores circunstâncias Gostou dessa frase aí? Então dá um like Repete ela nos comentários aí E empregue ela na sua vida Nessa casa Eu e minha família Servimos ao Senhor Essa é minha segunda Família E o nosso inscrito Pediu a palavra Antes de eu iniciar a palavra Eu quero Perguntar pra vocês Três perguntinhas Quem quer ser feliz? Sim Sim Não é preciso talvez nem responder Só Desde vocês Não, faz a pergunta de novo Pergunta de novo Deixa eu ver Ninguém respondeu? Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Eu quero Pronto Qual a felicidade que vocês buscam pra vocês? Que tipo de felicidade vocês querem pra vocês? Três perguntinhas Que é muito importante a gente entender Onde buscar aonde buscar essa felicidade? Eu vou ler um texto da Bíblia aqui Ele diz Bem-aventurado 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 o que é Simplificando Bem-aventurado significa Homem ou mulher feliz Olha o que a palavra de Deus nos diz Em Salmo 119 No capítulo 1 Bem-aventurado E vem-aventurado No seu caminho Que andam na lei do Senhor Bem-aventurado Os que guardam Em seus personagens E buscam De todo o coração Não praticam Cuidado E andam em seus caminhos Tu ordenas Os teus preceitos Para que Os cumpramos A risca Quem dera Forças firmes Nos meus passos Para que eu Observe Os teus defeitos Vou ficar só por aqui Simplificando Uma palavra Ela diz assim Bem-aventurado Os que Ouvem a palavra Guarda no seu coração E pratica Eu estava falando Uma vez aqui Com a Milde Sobre Muitas das vezes A gente conversar Com as pessoas Mas O olho está Para você Mas a mente Às vezes Eu converso para dizer Com um rapaz aqui Milionário Às vezes Eu estou conversando Com ele Mas A mente dele Está tão distante Ele está aqui Olhando para mim Tudo Eu estou falando Mas ele não está dando A atenção adequada O que Deus nos fala É sobre a felicidade Aonde buscar essa felicidade E como obter ela Ele está nos simplificando Aqui Nos ajudando Porque às vezes A gente busca A nossa felicidade Em algo Apalpável O que é Se apalpável Às vezes Eu Estou falando sobre mim O tempo que eu era menorzinho Minha vontade Era ter uma moto Eu acho que é O sonho de todo jovem Porque através da moto Eu ia Agarrar mais um namorado Ia ter mais Liberdade Sobre É isso que Às vezes Passa isso na mente Do jovem Não é Eu com uma motinha As mulheres Vão olhar melhor Para mim Eu com a motinha Eu vou chegar No lugar mais E minha felicidade Estava naquela moto No Imbus Quando eu consegui Aquela moto E para mim A minha felicidade Estava E o que que acontece Quando eu consegui Obter essa moto Às vezes A gente se frustra Pensando que A felicidade da gente Está em algo Apalpável E Deus Retornando para a palavra De Deus Ele nos mostra Que a felicidade Está em que? Em ouvir A palavra de Deus Se você ouve É aquilo que você Dá atenção Tudo que você Dá ouvido E atenta É aquilo que você Quer aprender Olha o que Deus Está nos falando Bem-aventurado Se você quer ser feliz É isso que Ele Está dizendo Bem-aventurado É homem e mulher feliz Você ouve a palavra E em segundo lugar Guarda no coração Tudo aquilo que você Guarda no coração É aquilo que você Ama Guarda É aquilo que você Quer Para você É o segredo Os melhores segredos Das nossas vidas Você guarda Para se ver Guarda no seu coração O que que Ele Está dizendo Você quer ser feliz Ouve a palavra De Deus Guarda no seu coração Ouvir Não é só ouvir De pessoas não É no ler Ele está nos explicando Que ler A palavra de Deus Em voz alta Você está ouvindo Você ouve com atenção Guarda no seu coração Porque você vai amar E o segundo A terceira opção É a prática A prática da palavra De Deus É algo Muito importante É aquilo que você Ouviu Aprendeu Guardou no coração E agora O que que Ele quer A prática da palavra O temor a Deus A obediência Ele não quer Que a gente Vivamos Da maneira Assim Sem caminho certo Sem destino E o que que Esse salmo Nos Nos fala melhor É que a nossa Felicidade Está em Deus Não está em algo Autoapável Não está Em algo Em dinheiro Em objeto Ou em um ser humano Mesmo Porque muitas das vezes Nós como casamos A gente tem esse Né Não vou casar Para ser feliz Até isso É É algo Como é aquilo Sobre nós mesmos Que só queremos Para nós Porque a felicidade É algo Que você Casa Para fazer Uma pessoa Feliz E não Para ser Feliz No momento Que você Ama uma Pessoa Casa com ela Ou com ele E faz Essa pessoa Feliz Naturalmente Você é feliz Porque a pessoa Está feliz Do seu lado E o que Deus está Nos falando Nesse momento É que A obediência A Deus O conhecimento A Deus O conhecer De Deus Ele quer algo Para a gente Ele é algo Que Deus É Deus É que traz A nossa felicidade É Ele Que é o É o puro É o foco Você quer ser feliz Conheça Deus Seja obediente A Deus Procure Essa intimidade Com Deus Você já prestou Atenção Como é que você Vai ter Intimidade Com aquilo Que você Não conhece Para você Ter intimidade Com alguém Você tem que conhecer Deus Ele quer isso Para nós Que nós Guarde Ouve a palavra Dele Guarde No coração E tenha Ele Como nosso Senhor E salvador Das nossas vidas Amém Amém Tranquilinho Uma salva de palmas Para Jesus Obrigado Eu queria tirar uma foto Aqui com a tua equipe Que me tratou muito bem Aqui Enquanto eu estava aqui Vou ficar com um pouco De saudade De vocês Mas O principal foi Que eu conheci Aqui o ambiente Conheci vocês E agradeço muito Por vocês Amém Glória a Deus Tranquilo Fecha lá Vai lá É Fica de frente Aqui E o Oscar Senhoras e senhores Ao leu de ligar Rado na orelha Depois dessa palavra Abençoada Homem de Deus Ele está com a espada Na mão Ele sabe usar Quando você vê O homem de Deus Abaixa a bola Não por causa Da pessoa Mas por causa Do Deus Ele vai estar Com a espada E ele sabe Usar a espada A Bíblia fala Que a espada Que a palavra A Bíblia É a espada De Deus E aí O leu de Está aqui agora Certo Vocês viram o almoço Que a gente está preparando Ali Tranquilo E olha o kit Que ele vai levar Netão Eu não ganhei Esse kit Netão Mas pois é O leu de Veio aqui E tinha o kit Hoje aqui Vocês querem que eu faça O que? Eu não Está aqui Para os clientes Poxa vida Olha só Adesivos Repsol Adesivos do canal Um chapéu Da Bardal Um boné Da Bardal Chaveiro Da Repsol E aqui Uma bota Bardal Lembra que eu falei Que tinha uma bota Para doar É Para doar Para fazer Uma ação Aí ela aqui Já acabou De fazer a ação 41 Se eu vou Carro 41 Deus preparou Deus já preparou Aqui Olha aqui Para você Olha isso aqui Deus já preparou Rapaz Netão Rapaz Parece uma Bicata É boa Rapaz É Bardal Até a bota É boa Show de bola Obrigado Muito obrigado Senhoras e senhores E essa corrente Aqui E essa Bota chapéu Isso Bota chapéu Mas ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou 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 a cara Não matou Vocês agora E essa corrente Esse aqui Olha que legal É do Leude Ele traz Ele dorme na rede E ele ficou conosco Esses dias Ele dormindo na rede Aqui na oficina Tranquilinho Tranquilinho Deu certo Para apartar menos Em bola Esse Show de bola E assim Encerramos mais um vídeo De sabadão De maneira Transcendental Vamos assistir agora O Pergunte Mecânico Netão E o Perito Mig Para nós Para nós Para nós Para nós Alegria Grande Momento Mais um vídeo De sabadão E com ele Mais um Pergunte Ao Perito Mig E ao Mecânico Netão Sensacional Senhoras e senhores Até hoje Eu escuto Os mal-vindos Falando Que eu não respondo Perguntas Você acredita nisso? É Mas você não responde Perguntas Todo céu Cara Nós temos um programa Semanal Com as melhores Perguntas da semana E eu quero falar Uma bobagem dessa Ou sua pergunta É imbecil demais Ou É irrelevante Ou já está respondida Nos vídeos Meu jovem Você já parou De De Tentar Colocar a culpa No restante do mundo E começar a assumir Certas responsabilidades Já pensou Isso Com muito carinho Poxa vida Mas enfim Que vídeo de sabadão Que vídeo Que caminho BDA de Compostela Sensacional Mostra inscrito Graças a Deus Já está lá na casa dele Correu tudo bem Fala nisso Escuta o áudio Escuta o áudio aí Bom dia Varoa Bom dia Rapaz Me perdoe aí Que eu esqueci Não é esqueci Eu não sei o seu nome Mas eu agradeço muito Pelo Tratamento de vocês Cheguei já Aqui na minha casa Graças a Deus Deus me levou E me trouxe Debaixo da Dos cuidados dele Cuidou da minha esposa Dos meus filhos Graças a Deus Já estou aqui Agradeço muito A vocês também Por tudo que Vocês fizeram aí Por mim Um abração A todos Sem Todos Fui bem recebido aí Agradeço Pela equipe aí Que o Netão Tem aí Nas mãos deles Um abração E muito obrigado Dona Muito obrigado Sensacional né Graças a Deus Que caminho BDA de Compostela Mas em que palavra Abençoada Qual que é o presente Que você imagina Qual o presente Põe na sua vida Põe em prática Como diz o Leandrão O vídeo de Sabadão É o vídeo gabaretado Aquele vídeo Diferenciado Um vídeo Que você não Encontra Em outro canal Nesse nível E vou resumir Com duas palavras Para Vem Que é o vídeo Dos inscritos E vocês merecem É uma forma De agradecimento Um vídeo especial Para todos Que fizerem O caminho BDA de Compostela Show de bola Vamos começar As perguntas Como você sabia Que era Com os malvintos Esta semana Eu coloquei um shorts De um De um veículo Que foi um veículo Flexa Bacito Com DS10 E aí O malvindo O Fefe O Fefe O Fefe O Fefe falou assim Funciona normal Se tivesse Principal Se tivesse Principalmente Pouco de gasolina Senhoras e senhores O cidadão Falar que O carro Flex Funciona Com motor Com diesel E funciona Normal É o fim É o fim Caramba Gente Esse tipo De pessoa Que está Dando conselho Na internet Esse tipo De pessoa Que está Dando conselho Na internet Está fazendo Você Fazer Loucura Com o seu carro Fica dando Ideia De pneu Xingling Para você Que é bom Que esse Que aquilo Outro Cuidado Com esses Canal Aí Com esses Canal Falando Para você Comprar Pneu De barca Xingling Ele No carro De Tem Michelang Cuidado É verdade Alfredo 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 Atanabe Por isso Que gosta De encostar Em uma bomba Exclusiva De diesel Ou de gasolina No máximo É por diesel Comum No lugar Desse Dez Eu tinha Um Hilux Flex Que sempre Que encostava Na bomba De gasolina O frentista Perguntava Dois Três Vezes Se era gasolina Mesmo Está vendo Senhor e senhores Eu digo Para você O seguinte Quando um Frentista Abastece O combustível Do seu carro É Erro Tanto do Frentista Quanto Do dono Do veículo Tá Do frentista Porque Geralmente Está escrito Lá na tampa Do tanque O combustível Segundo Quando eu fui Frentista Por muito tempo Na minha vida Era obrigatório Você cheirar A tampa Do tanque Para ver Que o combustível Estava lá E terceiro O dono Do carro Tem que falar Enche o tanque De diesel Para mim Enche o tanque De álcool Tem que falar Não é parar Na bomba Lá Enche para mim Aí Isso Mexer no celular Quem é que essas pessoas Que ficam Com a cara enfiada No celular Não estão fazendo Nada de produtivo Não, tá? Não é nada De produtivo Tenho certeza Então Toda vez que acontece Um erro como esse Já aconteceu Em Railux Tem um Railux Aqui lá No começo Do canal Eu chamo ela De Railux Tetrafuel Esse vídeo Aqui Naquele vídeo Ali vai lá É um Railux Bastido com gasolina O cliente se andou Estourou os bicos Mas a gente fala Que o Fefe Funciona perfeitamente A Railux era diesel E foi abastecida Com gasolina Esse carro Do Shorts Era flex E abastecido com diesel Beleza? Mas Há uma Há um conjunto De fatores Que levam isso Amarildo Santos Boa noite Tudo bem Com você Fazendo uma pergunta Tenho uma F1000 Sempre está quebrando O rolamento Pode ser ponto De eixo Sempre está quebrando O rolamento Pode ser ponta De eixo Bom Se você falou O rolamento Mas a gente está Onde é esse rolamento Falou da ponta de eixo Eu acredito que você está Falando lá Do cubo traseiro Certo? Amarildo Primeira coisa Que marca de rolamento Você está colocando Onde você está comprando É original? Você está comprando Na internet Os rolamentos baratinhos E aí O rolamento De internet Se você for comprar Você está pedindo Para comprar Falso Inclusive Até tem Algumas auto peças Que vende Falso Tem duas peças Que vende Peça falsa Duas auto peças Grande Vende Peça falsa Que dá Paiva Segundo Se não é Se não é A marca do rolamento Como é que está Sendo montado Isso aí O teixeiro Está trocando o óleo Junto Está chegando A lubrificação Desse rolamento Como é que está O nível do óleo Que óleo Está sendo colocado E por fim Olhar a ponta de eixo Está empenada Se está gasta Certo Depois de duas trocas Cara Se o rolamento For realmente Da marca De marca boa Aí Pode ter algum Outro fator Mas geralmente Pode ser O rolamento Falsificado Felipe Grau Fala Netão Tem um SW4 2002 Motor pega 7 litros Com troca do filtro Quanto de B12 Acrescentar E qual B12 Você recomenda Para as caminete Grande Abaço Nova Petrópolis Rio de Janeiro E já que estamos Falando de Bardal A B12 Quem melhor Para responder Do que ele E o nosso Ilustríssimo Maurílio Da Bardal Escuta ele Falando aí Netão Beleza Vamos lá Responder a pergunta Do Lucas Felipe 8072 Ele tem um SW4 SW4 2002 Motor pega 7 litros Com a troca do filtro Quantos de B12 Devo acrescentar E qual B12 Você recomenda Para essa caminhonete Vamos lá Netão Caminhonetes Antes de 2012 Elas não vêm Com filtro DPF E a válvula EGR Então a recomendação Dessas caminhonetes É o Bardal B12 Turbo Ele vai garantir A funcionalidade Do óleo lubrificante 15W40 Ou 10W40 Tá E também Vai criar aquela Película de atração polar Principalmente Na parte de cima Do motor E também Nas turbinas No eixo da turbina Garantindo a lubrificação Adequada Redução de atrito E pacote de aditivo Adicional Para a caminhonete Então respondendo A pergunta do inscrito Aí Nesta SW4 2002 Tá Ele vai colocar 6 litros de óleo E 1 litro De B12 Turbo Espero ter ajudado Um abraço E não se esqueça Teremos Uma Live Em breve Com o pessoal da Bardal Sobre o resultado Dos combustíveis Adulterados Lá que eu fiz Beleza Em breve Bruno Soares Netão Qual a concentração De aditivo Coloco no radiador Já vi o manual Falando de 30% E já vi o fabricante Falando em até 50% Bruno Cara O seguinte Você tem que ver O manual do veículo Certo A médiona A médiona É 35% A médiona Para não errar 35% Tem veículo que vai pedir 50 Tem veículo que vai pedir 35 Outros 30 Tem veículo que vai pedir 100% aditivo Mas o pronto para uso Então você lê o manual do veículo Que aí é veículo A cada veículo Vai ter a sua Seu projeto E nesse Inteirinho Você coloca o que está escrito No veículo Lá na Na No que determina o fabricante Beleza Mas geralmente A médiona Para não errar 35% Ou 40% Poletão Aproveitando o gancho de radiador Senhoras e senhores Eu tenho um depoimento aqui do inscrito nosso Que me mandou Um áudio Problema em aquecimento Na Mitsubishi 4N15 De novo De novo O motor Deu os problemas Escuta o áudio Vamos escutar Escuta o áudio dele Escuta aí Olá tudo certo Eu acompanhei um vídeo agora Que vocês fizeram Sobre a Triton 2018 e 2019 O mesmo ano que a minha Sobre um aquecimento Que deu no motor E depois O derretimento Da 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 válvula ali Que não mandou óleo Para o motor Depois vocês não finalizaram A montagem dele O que acontece A minha camioneta ontem Ela ferveu o motor também Né Eu não sei Eu sou de Santa Catarina E eu fui pesquisar Alguma coisa Que pudesse me dar uma Uma luz Né Até tá numa mecânica agora Eles não mexeram nela ainda Que eles estão sem tempo hoje Né Mas ela Eu tava subindo uma serra Bem de boa Bem tranquilo E eu vi que ela começou A perder força E Logo depois eu vi Que acendeu a luz do A luz Do painel ali De referente a A A luz de injeção E olhei de novo ali Já tinha fervido o motor Já tinha A temperatura Estava lá em cima Aí parei Já logo o carro Encostei Deu via a fumaça subindo Mas eu não deixei ele Chegar a travar Ou parar Ou morrer assim Né Mas ele Depois Esperei e tal Liguei de novo A Botei água Botei Botei o Liguei de novo o motor Aí consegui Com o carro Até Numa mecânica Pra deixar lá o carro Isso foi domingo Deixei lá parado Eles estão lá agora com ele Né A minha dúvida é o seguinte É Pode ser Que só tenha fervido o motor E Eu tenho que fazer alguma coisa Somente no cabeçote Eu teria que mexer no motor todo Eu sei que existe uma avaliação Tem que ser feita Né Mas Eu deixei o carro parado Eu procurei ali Né Liguei o carro Com água dentro E eu vi que ele começou A voltar um pouco de água Ali pelo radiador Vocês ouviram? Subindo de serra Forçou o motor Esquentou Deu problema Já tinha problema Essa caminhonete Não sei Ele comprou ela agora Comprou em novembro Não sei Não sei Só sei Que está acontecendo isso aí A Mito Subiste insiste Esse adiadorzinho fino Cara Essas Pageiro V6 Da cá Elas pegam Quando Se tiver meio dia Se tiver andando um carro Meio dia Sol quente Ele vai esquentar Num trânsito pesado Ele vai dar sobreaquecimento Tem que andar com ela E a Mito Subiste Novamente Tirou aquele baita do motor 3.2 Em vez de colocar um motor Que evoluísse A partir daquele Não Inventaram um novo Com bloco de alumínio Não vou falar Que nenhuma caminhonete Não tem ainda Mas só Mito Subiste Tá tendo agora Provo de alumínio E o motor É descartável O que que eu falei pra ele Falei Cara Não mexe com esse motor Não Não arruma Troca Troca o motor Você vai se incomodar Vai montar Não vai dar certo Você vai se incomodar Você vai gastar um dinheirão Tem um inscrito Nosso aqui Que fechou no 2017 Numa Ranger 2.2 2017 E já fez o motor Já abriu 3 vezes Não fica bom Eu já ensinei Nesse canal Várias vezes Não faz esses motores Essas caminhonetes Gente Não faz Não funciona Não tem um maluco aí O embaixador do Perletro Do Brasil lá Ele não fez um vídeo Mostrando que o bloco Da Amarok Realmente é igual O bloco AP Fragilizado ainda Gente Você acha que a caminhonete Como a Amarok Tem bloco de motor AP Presta pra alguma coisa Defensor de Amarok Por favor Você não sabe o que é bom não Com todo respeito Com todo respeito Você não sabe o que é bom não Ah você tem sua Amarok aí Que nunca demorei Parabéns Já jogou na Mega Sena Esse ano Tem 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 Eu já falo pra vocês Caminhonete que eu respeito Hylux Triton 3.2 E S10 2014 em diante E claro Os MWM Antiguinha Agora Outra caminhonete Passou disso aí Gente É rolo Confusão É fadiga E dor de cabeça Você escolhe Bebeza Agora você ficar comprando Carro com defeito crônico Aí porque você tem que Ter um cuidado Especial O carro Bom O Lombo Como é que é a nossa lei O Lombo é seu O Elvis Sei que foge um pouco Do conteúdo do vídeo Só que dirigiu uma Versão S Ano 2019 Com apenas 99 mil km E achei a embreagem Um pouco pesada Estranhei um pouco Dirigi a Hilux Também manual Achei o peso Da embreagem Bem tranquilo Praticamente igual Um carro de porte pequeno Será que foi a unidade Frontier Que possui algum defeito Ou é o característico Do modelo Elvis Cara Realmente A Unidade Frontier Tem um histórico De problema De embreagem Tá Ela tem histórico De embreagem Portanto Deve ser isso Deve ser um Antiguão Camionete Que vai dar problema De embreagem Teoricamente Mas embreagem pesada Também significa Sujeira Ali na pista Do rolamento Aí o que você tem que fazer Você tem que limpar Pes do rolamento Tem que tirar o câmbio fora Examinar o que embreagem Está ok Limpar Pes do rolamento Engraxar E colocar de volta E aí pode Significar Um ganho Uma melhora Na maciez Do pedal Tá bom Fábio Simão O homem que Cunhou a frase Essas belas máquinas De produzir lembranças Ele disse lá no canal No grupo De WhatsApp Ele falou assim Eu sou Eu sou Rio Luqueiro E tenho as W4 Mas confesso Que trocaria Em um Jeep Rubicon Se tivesse grana Como não tem Digo que esse W4 É o melhor carro do mundo Eu não acredito Que eu ouvi isso Não Eu não sei Por que Essas coisas Me surpreendem Até hoje Eu não acredito Nisso O cara vai trocar Um bife De picanha Por uma paleta De cachorro Vai trocar Um bife De picanha Suculento Assado Por um hambúrguer Congelado Industrializado É isso Que eu estou ouvindo É isso que eu estou ouvindo aqui Não, não Fábio Simão Não é É outra pessoa Eu vou falar com ele Sobre isso aqui Isso aí É um bico de pasta de dente SW4 É Isso Não 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 Coisa horrorosa Esse Hangle Rubicômero Coisa horrorosa Que coisa horrorosa É verdade Lauro Netão Boa noite Tudo bem Tem uma Rainhub 2.8 Diz Eu posso usar Óleo sintético Nela Ela é 2018 A Toto recomenda Óleo semissintético Lauro Lembrando a lei máxima Deste canal Que eu vou aconselhar A vocês As melhores opções De manutenção Entre marca de peça Qualidade do óleo De especificação Tudo Sim Você pode usar sintético Você pode usar Mas se tem qualquer problema De garantir alguma coisa O longo é seu Então eu coloquei Deu problema E agora E agora O longo é seu O longo é seu Não vem falar pra mim Que eu coloquei O negócio Você mandou Eu não mandei Algumas coisas Que a gente fala Nós não é Deus Ele tá problema Como radiador Master Cooler Eu já retirei O que eu disse Beleza Mas na minha caminete Tá funcionando E agora Põe-se no meu lugar Na iceberg Até onde eu sei Também tá funcionando Muito bem Então Eu usaria Óleo sintético Eu usaria Eu poderia usar Sem dúvida Luiz Henrique Olha essa dica Que ele tá falando Aqui Seu senhor Não compra o carro Com problema crônico Pode ser que sim Pode ser que não Mas não corro o risco Falando da Triton 2.4 4N15 Acabamos de ouvir Um áudio Do inscrito nosso Ele mandou o nome Tudo Mas eu não vou Falar o nome dele Tá vendo Gente Você sabe Que o carro Tem problema crônico Você sabe 4N15 Está com problema De aquecimento 4N56 É uma bomba Amarok É um enxerto De caminhonete Com bloco De Santana Ranger Estoura o motor Toda hora Se você sabe Que tem um problema Por que que você Vai lá Colocar kit Tijelo Trocar bomba De óleo Fazer isso Fazer aquilo Por que Você que sabe Tem outras opções De caminhonete Aprovado pelo mercado É só você Olhar o preço Tem um amigo meu Comprou Amarok 2012 12,13 Eu insisti com ele Não compra Não compra Não compra Comprou Um Railuque 2007, 2008 Com esse mesmo Valor E é melhor Para você Comprou Caminhonete Fundiu o motor Fundiu o cabeçote Agora está Com problema Nos bicos Está com problema Na DGR Está com problema De vazamento De Toda Nossa Gente E aí O bloco Segundo Aquele embaixador De carrelétrico Que Ele também É uma grande coisa Mas Pegou Ele Consultou Junto Um Dono De retifica Está lá O bloco Da Amarok É bloco De Gol Mesmo De AP Que coisa Marcelo Alves Boa noite Tem um Railuque 2012 Coloquei Uma corredentada Original Toyota Ela é para 150 mil KM Já rodei 90 mil Mas já tem Cinco anos Que foi colocado Nesse caso Ela tem Validade Valeu Aquele abraço Marcelo Cara A Toyota Não tem Uma Não preconiza Um Tempo Que está Corredentado Mas Se já está Com cinco anos E com certeza Deve ser a segunda Troca Então seu veículo Deve estar com 240 mil E as polias Já sofreram Já sofreram Desgaste nos dentes E tudo mais E tudo mais Que possa acontecer Eu trocaria Com cem mil Dava cem mil Eu trocaria Mas mesmo Você trocando A correia Com cem mil Não se esqueça Vai dar problema De A Granal Vai acender A luz do Zé Belt Quando ela Terá 300 mil KM Mesmo que você Faça troca antes A luz do Zé Belt Ela está ligada No odômetro E ela vai ligar Tá bom? É Tá bom Michael Pesa Vento E o Zé Bacupim de Ferro Ataca novamente Não precisa de reservatório Acho que a fábrica Coloca só para aumentar O custo E repassar o gasto Para o cliente Besteira esse negócio De reservatório Ironia ligada no 12 Senhor e senhores Uma revisão De qualidade Quando você vai Fazendo o seu veículo Tanto você precisa Tanto você precisa Trocar o que está ruim E informar o cliente Que está faltando Falaram para o cliente Que era daquele jeito O meme Que aquela mangueira Era só um Um retorno Alguma coisa E deixaram a caminheta E veio jogando água Fora Mil quilômetros Jogando água fora Veio mil quilômetros Jogando água fora Só o modelo Garboso Faz isso, cara Que caminheta Joga mil quilômetros Anda, mil quilômetros Jogando água fora Mil e poucos quilômetros Quatrocentos quilômetros Ele fala no vídeo Que quebrou O rolamento do cardan Aí chegou aqui Mas sem o reservatório Já tinha mil quilômetros Rodando já Vem da casa dele Lá É um carro Que a gente tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Essa semana Eu coloquei na comunidade Lá O Foto Efton Ele está no tiro de guerra Aqui em Sinop Ótima Graças a Deus Vai ser Eu conversei com os comandantes Lá Fomos na apresentação Lá Os caras tem qualidade Tem tudo Gente, o que fizeram O que a alta cúpula fez É problema deles Eles vão se ver Eu não queria ser um general Deixe aí Que tem o poder na mão E se omite dessa maneira Covarde Covarde Não me interessa E aí Eu peguei três tipos de comentário Um A maioria A grande maioria Aqueles oitenta por cento Que eu falo pra vocês Que pessoas boas Então oitenta nos comentários Foram positivos Vinte por cento Fático E assim funciona a humanidade E esse princípio de parente De oitenta a vinte Serve a tudo Em qualquer Onde tem atividade humana Vai ter pessoas Dando trabalho Vai ter Mal Caras de pau Dando trabalho Vai ter mal caráter Enchendo o saco Onde tiver aglomeração de pessoas Vai ter um mal caráter Lá no meio Entendeu? Então Se você não convir com isso Você Vai se deprimir E aí O Paulo me deu Só assim Ótimo local Para todo jovem Pois daí Sairá um grande homem Como ele tem uma base familiar Sólida Graças a Deus Só vem agregar Parabéns Servi como fuzileiro Em 86, 89 Lembro até hoje Dos belos anos Que passei lá Também Eu gostei de ter Feito de ter vindo Mais tempo Eu servi pouco tempo Fui dispensado Por falta de rancho Aí O Delfino Falou assim Pera Até o momento Delfino Falou assim Pelo rapaz Parabéns Mas pelo comentário Nada a ver Colocar política Dentro do seu canal Seu canal Uma coisa boa Nada a ver Misturar política Com essa coisa suja Que é política Senhoras e senhores Aonde eu coloquei Política Botando que meu filho Tá no exército O que é política Nisso O que é Política Nisso Gente Meu Deus Tô fino Tá na hora De se rever Seus conceitos Cara Tá na hora De você Começar Volta Pra quinta série E vai fazer Interpretação de texto Porque Tá difícil E o Jojó O Jojó O Jojó Na boa Né Então Um ano Jogado fora E se tiver Pegar esse ano Estudar Para um concurso Um ano Jogado fora Ele vai ter Ele vai ter instrução De primeiros socorros De sobrevivência na selva De armamento De disciplina De liderança De defesa civil Combate a incêndio É cidadania Ajuda Cara Várias matérias Vai te estudar Lá E nesse ano E vai ser jogado fora Bom São pneu sua E eu te cordo Falei pra você Que eu discordava Senhores Pelo amor de Deus Mano no exército Vai sair É uma riqueza De experiência Riqueza de experiência Escola totalmente Ou seja Totalmente E outra coisa Senhores Quem faz o ambiente É você Não é o ambiente Que te faz É você Que tem que fazer Ambiente O que quer dizer com isso Se ele for entrar lá Vai ter soldado Mala Claro que vai 80 a 20 Óbvio 20% Vai ter que ter Vai ter que ter Cuidado com eles Mas vai ter 80% Pra você se inspirar E eles vão estudar Vão buscar Vão melhorar Como pessoa Como soldado Como tudo E o que ele aprender ali Serve de norte Pra ele melhorar estudos Porque as vezes você Quando você quer descobrir Um determinado assunto Você precisa de uma palavra-chave No Google E com essa experiência ali Ele vai ter essas palavras-chave Pra procurar Entenderam? Quem faz Não é jogado fora não Vai ser uma experiência Ótima na minha opinião É verdade Roberto Ferreira Boa tarde Então Sou seu seguidor E gosto muito do seu canal Aproveito pra te usar Um pouquinho Opa Pegou mal Pegou mal Tem um amigo Que está me orientando Oferecendo A Ford Range 2002 Motor 2.2 Com 57.000 km Que você é discarro Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Você já viu Que eu falei Carro com problema Pônico A renda 2.2 Ela é menos pior Que a 3.2 Menos pior Não carro bom Não é uma caminete boa Eu não trocaria Eu não compraria Não Vai comprar A caminete É a trinca de ouro Raios Triton 3.2 S10 2014 Diante Ou a mais antiguinha Mais barata A MWM Fugiu disso Gente Aí você vai ficar Nos fóruns Nos grupos Na internet Não Porque precisa Dar uma atenção Porque precisa Levar um velho Gendar Não sei aonde Na fronteira Do Nepal Com o Azerbaijão Que lá Ele tem o curso Que a Volkswagen Não tem Que a Volkswagen Recebe a Maroc E aí O que acontece É lá que você leva A arrumar Porque ele tem o conhecimento Das artes ocultas E ele consegue Arrumar esse carro Porque não é qualquer um E usa o óleo específico Você quer viver com isso Se pra você conviver com isso Vai te dar algum orgulho Compre essa fórungeira aí Eu não compraria Mas nunca Eu prefiro comprar Um Raylux 2018 2019 Com o mesmo dinheiro Não comprar uma CRX Comprar uma CRV Pronto Eu compraria o Raylux Com o mesmo dinheiro Então Não, você é toateiro Beleza Você viu o escrito Falando da 4N15 aí Você viu o embaixador Do carro elétrico lá Do carro elétrico não Embaixador da cadeira elétrica Com rodas Cadeira elétrica Carro elétrico É uma cadeira elétrica Com rodas Você viu lá Ele falando Do blog da Maroc Tá aí Tá aí na internet Cara É lugar comum Não é eu que tô queimando Tô mostrando Vocês querem brigar Com o emissário da verdade Com o mensageiro da verdade Mensageiro da verdade Mensageiro da verdade Entendeu Vocês querem brigar comigo Não Eu tô falando a verdade Se vira Eu não compraria Valdir Mennard Netão No modelo garboso Tem como dar a relação Diferencial Para deixar mais alongada Eu falei Próximo Sabe eu comento Assim ó Eu já peguei um Railux Uma vez Descobri Da pior maneira possível O Zé vai mexer nela E na estrada de chão Você conseguiu Andar com ela traçada Ela empurrando No final da frente Quando eu dei a volta Na época Ela está de chão Eu saí aqui Fui aqui Quando eu dei a volta Que eu cheguei no asfalto Ali Porque eu só tenho Nessa avenida Aqui de trás Quando eu cheguei Ali no asfalto Ali Aquele que pegou Na sua tela Travou assim ó E parecia que estava Possuída Fazer assim ó Torcer Já pensou Se tivesse canal Naquela época Imagina que conteúdo top O que acontece Quando você toca Relação diferencial De um diferencial só Ela torcia assim Porque o diferencial Do dianteiro Está indo para frente Outro indo para trás Certo E no asfalto Onde não tinha O pneu garrou Não tinha deslizamento Não deslizava Como na estrada de chão Rapaz Eu tive que desengatar E vim Chega aqui na oficina E com ela desengatada Então não coloca Você quer alongar o diferencial Você quer alongar A quinta marcha Por causa Alongar a quinta marcha Colocar a quinta marcha Mais longa Aumentar a quinta marcha Para aumentar A velocidade final dela Não é isso Mas tem que trocar Todo o conjunto da quinta E aí eu já falei Aqui no canal Tem uma perua Aqui na América do Sul Da próxima chamada Yassi Usa o mesmo câmbio Do modelo garboso Com a quinta alongada Já vim falar De pegar essa engrenagem E colocar O modelo garboso Mas quem será O cara A cobaia Será que vai ser a garbosa Mas se for botar a quinta alongada Tem que botar a turbina Ou não Porque a quinta alongada Vai ficar mais econômica Vai estar 100 por hora 105 a 2500 giros Será que vamos fazer? Vamos fazer? Então faz Então vamos ver Primeiro tem que achar Essas engrenagens Originais dessa Torre albiate O conjunto completo Saber se vai dar certo Tirar o câmbio da garbosa Colocar Mexer no câmbio Abrir ele Colocar esse conjunto Botar de volta E aí não vai ser barato Essas engrenagens Só podia fazer uma ação Entre amigos aí Pra fazer esse projeto E aí donos de garbosa É verdade Viajar é pra todos Bom dia Netão No caso da S10 Nesse mesmo ano Mas sendo a Flex Ela não tem corredentada Ou precisa dar uma decisão também Não Viajar é pra todos S10 Flex Não tem corredentada Esse da S10 Flex Tem corrente de comando Certo? E o correde de comando Geralmente Se troca Com altíssima quilometragem Em relação a corredentada A corredentada Tá na faixa de 100 mil A troca A correde de comando 300 mil Inclusive tem uma Raylux aqui Que fez manutenção Vocês vão ver Um vídeo em breve E a Raylux Tá com 280 mil Vai fazer bom Bibi Vai fazer bom 280 mil Tá na hora Tocar correde de comando Vai mexer bom Bibi Que não toca Corrente De repente Essa corrente Depois E aí Então A corrente de comando Eu 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 Prefiro Corredentado Mais silenciosa Mais fácil De manutenção Entendeu Eu prefiro Corredentado Mesmo Que o internet Ah, eu español Que esse ponto Já está aí Funcionou Perfeitamente S10 aqui qual que é o problema dela é a própria Chevrolet preconiza essa troca com 240 mil quilômetros em uso normal e 120 o Severo Poxa vida tinha que ser metade disso 120 o normal 60 mil do Severo mas não sei por que é isso a própria Maroc então hoje você tá com raiva da Maroc não tô não tô porque eu quero que vocês entendam que o lombo é de vocês mas qual foi o problema do começo correr dentada correr dentada arrebentar com 10 mil quilômetros entrava poeira ali e era para trocar com 150 mil e aí mexeram 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 kit isso vedação daquilo calificação da companheira com raiva corredentada se você comprar carro com tudo essas gambiá feita pelo velho mecânico lá da fronteira do Nepal com Azerbaijão cara vai cara mas vai na fé e seja feliz boa sorte mas entendeu até hoje eu me impressiono cara até hoje eu não sei porquê eu ainda fico abismado cara ele me impressiona quando eu vi o cara defendendo bomba com argumento que serve justamente para condenar essa tal bomba certo porque se ela necessita de um modelo tão específica de um óleo tão especial para que que você compra isso e para vender depois nem a fogo se vai pegar Maroc da volta nem fogo se vai ficar o que eu entendo eu entendo beleza melhorar para todos não é para você não eu tô falando isso porque eu fiquei chocado e já me falaram que o blog da Maroc tá quatro cilindros né era de Santana mas não pode ser é o dia porque nós é motor de Amarok aqui neste vídeo aqui e nesse vídeo eu fiz o motor de Amarok e nesse vídeo eu olhei para o motor tem uma pesão bem grande do motor está até no vídeo assiste o vídeo aí comigo que apontou ali e tem uma pesquisa da brincadeira me saca o motor apelido será que fizeram essa lambança cara eu motorzinha a gasolina um bloco de motor a gasolina porque que lambança a gente porque o motor a gasolina tem 15 vezes menos pressão que o motor a diesel o motor a diesel tem 15 vezes mais pressão que o motor a gasolina então tem que ser um bloco muito mais cunhudo tem que ser um bloco muito mais bagulado e não pegar um bloco a gasolina gente e aí segundo o embaixador da cadeira elétrica com rodas as galerias de água foram aumentadas a parede do bloco afinou é uma é uma gambiarra monstro agora se você quer que o gambiarra monstro que não perdeu a própria fábrica você quer ficar com ela para você quer uma gambiarra para chamar de sua chame beleza e aproveita e completa garagem do pesadelo Amarok quatro cilindros e eu e eu viu na cadeira elétrica com rodas ali dois um tá assim ó todos para carregar pôr para carregar o roubo o o a cabelo com o outro para carregar na tomada e a Maroc do lado assim ó é mas eu acho que é a hecatomb nuclear na hora não não E aí E aí E aí E aí E aí e para iniciar no vídeo de hoje O que? W-Wilham 4D56 O Migue falou que não gosta de chamar ele, né Migue? Coitado, Migue É, ué, coitado ué Essa fusão da Nissan, Renault e Mitsubishi vai enterrar de vida o Triton e outros países só trocam o nome da montadora e é feia pra burro, na minha opinião cara o mito bicheiro convicto fala isso imagina a feiura dessa triton nova é impressionante como os engenheiros fazem lambança cara é impressionante em vez dele a impressão que dá é que sabe que o bicho atual de hoje ela vai ser a evolução dessa aí e não é o contrário essa é horrorosa gente pelo amor de Deus essa muito bicho novo aí 2025 vai chegar deve chegar no que vem aí é tão horrorosa essa muito bicho é tão bonita essa 4n15 é tão bonito que sem comprar ela uma vez pensei em comprar uma tá barato mas com esse 4n15 aí aí eu já falei já sei eu vou comprar o 4n15 coloca o radiador Master Cooler nele e como não dá também então seus senhores é complicado então gente o que a gente vestir de bom era beleza acabou você já não toca vai nadar de passada se a torta lançar lá na estrada já tem uma Hilux híbrida lá um motorzinho pequeno mas já tem que a torta lançar essa Hilux rv6 como estão falando quando que vem de novo vai ser híbrida ou vai ser vc mas acho que acaba com a concorrência com todo respeito vai ser igual o Corolla Corolla acabou com concorrência me fala qual carro concorrência Corolla tem hoje em qual qual o cívico não tem mais só importar 240 mil a mas é um cívico especial não sei o que mas não tem mais para concorrer Corolla o centra concorreu Corolla quando o centro ou versa não sei os dois lá é cruze saiu de linha Fit Line Citroën C4 Laude a não tem mais para fazer a cidade teve a petulância de colocar você para nós para concorrer Corolla aí não aí já é é muita confiança né e eu assisti quando eu sou linha eu lembro eu linda para correr Corolla aquela coisa horrível motor 1.9 é muita imbecilidade não uma marca só bom então gente e agora ficando vamos vamos aguardar vamos aguardar não vamos criticar vamos apoiar o mercado tem que ter mais opcionais certo afinal de contas a gente não precisa criticar só porque é um projeto chinês fabricado pela Peugeot distribuído pela Fiat porque nós vamos criticar algo assim porque é um projeto chinês fabricado pela Peugeot distribuído pela Fiat porque que a gente vai criticar uma caminhonete hoje vamos deixar ela se explicar mas ela já sai como a mais fraca da categoria entendeu depois vamos chamar de torteiro não vou falar bem nenhuma da caminhonete como eu já ensinei nesse canal aqui não podemos falar mal e nem bem de nenhum tipo de lançamento automotivo pneu nada porque ninguém conhece ainda essa essa pujação de saco dessas cadeiras elétricas com rodas aí que tá entrando é óbvio que eu vou fazer o bando de gente vendida isso é óbvio então esse tipo se oferecer um carro eu testo eu peço mas com a cláusula seguinte olha eu vou falar verdade se for para falar que ai meu Deus do céu você precisa de um cara não aí tô fora não precisa não testam se for bom falo eu falo também pronto simples assim beleza senhoras e senhores é é complicado show de bola vamos encerrar o que que não ia falar mais de recado então esse é o seu tipo de vídeo de sábado esse foi sensacional esse foi daqueles melhores no mundo é alguma fatiguinha daqui ó me colocou o chapéu do sargento agora que esse aqui é chapéu do sargento ó é isso senhoras e senhores portanto o rapato lembrando o fábio simon aqui eu não disse eu não acredito que ele falou isso eu tô lembrando o fábio simon aqui ó meu Deus do céu será que toda vez que eu vou comentar o fábio simon vou ter que trocar de boné agora eu não acredito cara eu não acredito não é isso então vamos ser família nosso bar patrimônio senhoras e senhores vamos cuidar nossa família ou outra coisa eu falava a palavra para vocês aqui aproveitando que tivemos a palavra do do leute vamos falar para vocês o seguinte gente Deus nunca deu tantos sinais espirituais nunca Deus eu não me lembro eu era que eu sou estudante da Bíblia desde 2007 eu sempre li a Bíblia mas eu estudo a Bíblia desde 2008 eu me converti em 2007 para 8 e comecei a fazer o conteúdo de 2010 então desde 2010 eu estudo a Bíblia e eu nunca vi tanto eventos espirituais sendo filmados para as pessoas falando de Deus vocês acham que é à toa eu não vou julgar o mérito da Baby do Brasil e da Ivete Cengalo estar ali no carnaval na festa do carnaval na festa do diabo tempo ali no que não é lugar para as pessoas de sentar ali mas não importa naquele naquele antro Deus se fez ouvir aquela pessoa o olhar da Ivete Cengalo falando olhando para a Baby do Brasil quando ela diz o rebatamento está próximo procura Deus enquanto você pode achar o apocalipse vai chegar quando ela falou isso e a cara da Ivete Cengalo e parece que a pomba gira dela encrespou procura no YouTube eu não vou falar não tem vídeo da Ivete Cengalo ainda manhada aí eu vim da pessoa falando se ela Ivete ela não tá mais aqui ela não tá mais aqui não sou eu gente tá aí no YouTube procura aí coloca Ivete Cengalo aí vê o que que sai aí e aí aquilo ali gente não importa algum eu digo para vocês o seguinte alguma pessoa ali daquela multidão algum crente desviado algum cristão que precisava ouvir rapaz eu tenho que voltar para a igreja tem que voltar para Jesus tem que voltar para Jesus e voltou porque Deus manda buscar Deus vale te buscar mas se você não ouvir você vai dançar vai bater e você tá próximo você tem que cuidar da sua família você cuidando da sua família seus próximos a você Deus já fica satisfeito beleza seus senhores então Deus tá se fazendo ouvir tem um depoimento Fernando Fernando Lemos aí o doutor Fernando Lemos estava no podcast inteligência limitada e ele falando lá que ele enfrenta ele viu uma pessoa que foi morreu e viu viu ele fala todo ele tem todo um contexto da história ele fala que dá para perceber no momento que a pessoa morre é umas sombras vindo buscar a pessoa e descendo com ela para baixo Deus está se fazendo ouvir ninguém vai chegar diante de Deus e vai fazer eu não saber ninguém aliás ninguém não nenhum condenado vai chegar na parte de Deus e falar que eu não sabia como disse Mateus 25 41 afastai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo seus anjos agora como Deus fala em ato de 730 eu não levo em consideração o tempo da ignorância então aquele é sincero enganado a pessoa que não teve contato com Jesus esse na minha opinião talvez não vai ser para cima eu não vou julgar quem vai ser salvo quem que não vai ser mas talvez tenha misericórdia dele por não que Deus não julga o tempo da ignorância mas aqueles que negaram a Bíblia negaram a Cristo como seitas como seitas como espiritismo adventismo normas esse tipo de seita cuidado é só de 20 sua espírita e você não pode ser espírita porque espiritismo usa a Bíblia como muleta não como doutrina não como livro de regra e fé separa da Bíblia aquilo que convém não a sua integralidade é fácil a Bíblia é tipo o self-service isso eu quero a filha eu quero então eu vou seguir se eu vou seguir e achei absurdo você defender o livro como esse Beleza então senhores e eu acredito que estamos nos tempos do fim sim tranquilo pode ser daqui a 100 anos pode ser amanhã pode ser semana que vem não interessa um cada dia que nasce é um dia menos na agenda humana da humanidade e como eu falei para vocês é um ser humano que é um ser humano aonde tem gente reunido tem mau caráter tem filha da lá então não vamos não vamos generalizar tranquilo a águia auto mecânica 4x4 respeito com você respeito com sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui é o Todo sabadão tem cenas pós-créditos, não é mesmo? Olha isso aqui. Tota Hilux 2017 fazendo troca da corrente de comando. É, 280 micro-ondas rodadas. Vocês sempre perguntam a quilometragem fazer a troca dessa corrente. Olha aí. Nesse caso aqui, esse serviço começou como bomba e bico. Se transformou em corrente de comando. E vai ter um vídeo completasso desse serviço aí do canal. E essa semana, o pessoal tá falando do biodiesel. O pessoal lá da Bioenova entrou em contato comigo. E me mandou um link de uma matéria de um caminhão já andando por 100% de biodiesel. E aí, o cara querendo me convencer que biodiesel é uma boa. Assim, na minha opinião, o biodiesel, na prática, passou de 10% do diesel, deu problema. Eu não sei se é por causa dessa adição ou do diesel, porque um é vegetal e um é base de petróleo. E no final das contas, não combinam 100%. Se fosse 100% do biodiesel, será que andaria? Não sei. De qualquer maneira, temos que estar nessa observação aí. Todo mundo sabe que a partir desse mês agora, o nosso diesel passou a ter 14% de biodiesel. E até dezembro vai ter 15% de biodiesel. E eu botei essa matéria lá no grupo do WhatsApp do canal. Netão, querendo entrar no grupo do WhatsApp. Tá na adição do vídeo, tô apontado no do Vieira, que é o CEO do grupo. E aí, surgiu lá uma discussão, né? E o Fábio Simão... Fábio Simão, você tá fazendo curso, vou te dar mal ouvido. Falou que vai confiar nos engenheiros, vai confiar na vinaria. Gente, confiar no engenheiro. São os mesmos engenheiros que produziram trem bar shift, câmbio iMotion, power shift, dual logic, vitronic. E esses câmbios aí, que produziram motor 456, que desenvolveram marea, linha e tantas outras barcas furadas aí do nosso... Do nosso mercado automotivo aí. E eu não sei se são os mesmos engenheiros que desenvolveram carro elétrico também. Vamos ver, ou melhor, a cadeira elétrica com rota. Então, senhoras e senhores, falam nos comentários aí. Em breve, um vídeo completo dessa Hilux aí, beleza? Vamos lá, então. Esse é um alojamento de filtro de combustível de uma Toyota Hilux, ao qual a gente fez limpeza de tanque e vai trocar todos os filtros. Olha o nosso nível de limpeza. E aqui o tanque lavado, limpo por fora e por dentro. Aqui o sistema DGR limpo também, por descarbonização. E essa semana, o nosso ilustríssimo amigo, Dilson Santos, do canal Dilson Santos BR, que me pediu um material de limpeza de combustível e tudo, e ele postou esse vídeo lá no canal dele. Um vídeo sensacional. Então, não perca. Clica aqui. Vai ser direcionado para esse vídeo lá no canal de Dilson Santos, com a colaboração nossa aqui, né? Então, BDA 4x4. Show de bola? Sensacional, né? Sensacional. Tchau. Tchau.